Consultor Valdique Paiva, oferecimento Aztecon, contabilidade, consultoria e treinamentos. Olha, 6 horas 47 minutos, atualmente as empresas no Brasil gastam em média cerca de 2 mil horas por ano para processar a sua carga tributária. É muito tempo investido nisso, são 255 dias de trabalho, considerando 8 horas por dia, o que denota que a quantidade de imposto pode ser um pouco excessiva para permitir o crescimento dos negócios no Brasil. Inclusive, esse é o tema do nosso quadro de hoje, o Momento do Empreendedor. O Valdique Paiva, consultor e contador, vai lhe ensinar como pagar menos impostos de maneira legal. Valdique, bom dia, seja bem-vindo aqui ao nosso programa. Bom dia, Marcos Dantas, bom dia, Geraldo Oliveira, ouvintes do Panorama 95. De fato, Marcos, esse tema mexe com toda a população brasileira, não só quem tem empresas. A nossa carga tributária está aí entre as mais altas do planeta e a primeira questão que nós vamos colocar aqui para os ouvintes é que tudo o que a gente compra ou que contrata de serviço já tem impostos embutidos. Então, no momento que qualquer pessoa faz uma compra ou contrata um prestador de serviço, que isso vai gerar uma nota fiscal, aquilo ali dentro daquela nota já está embutido uma boa quantidade de impostos. Você falou aí na chamada, realmente é um... a gente passa o ano todinho pagando imposto e o que se ganha, o que se trabalha, o que se ganha fruto do trabalho vai muito para pagamento de impostos. Então, a primeira questão é que é um fato que não tem como a gente fugir, já que os impostos estão presentes quando a gente faz qualquer tipo de transação financeira. O pior disso, Marcos, é que muitas vezes é pago um imposto, um tributo de forma indevida. Então, já se... a carga tributária é muito alta, já se paga muito imposto e, em alguns casos, se paga além da conta. E aí é importante para o ouvinte entender que, além dessa carga tributária ser altíssima no país, está... existe uma gama de tributos, né? De... eu vou chamar de tributos porque existe imposto, existe taxa, existe contribuição. Na cabeça da pessoa que não tem um entendimento, que é leigo, até mesmo um empresário, muitas vezes, é tudo conta para pagar, né? É tudo... então termina que a gente chama tudo de imposto. Mas o... existem os impostos que são cobrados pela... pelos governos, seja federal, estadual ou municipal. Eu vou até rapidamente detalhar alguns aqui. Existem também as taxas e contribuições, que têm ali uma finalidade, talvez a mesma do imposto, muito parecida, mas existe aí uma diferenciação. Os impostos, eles são criados, né? Pela lei, a legislação, o... o governo cria, seja ele federal, estadual ou municipal, com a finalidade de ter uma reversão, de ser revertido aquilo para a população, né? Então, no momento que você paga um IPTU, por exemplo, de um imóvel, de uma casa, que o IPTU é um imposto municipal, a ideia é que aquele IPTU seja revertido para benfeitorias e melhorias no município, né? Principalmente urbanas. No momento que você paga um IPVA de um veículo, IPVA já é um imposto estadual, e aí esse imposto seria em tese para ser revertido para a questão de rodovias, de estradas, né? Mas o que se discute, né? Isso aí é uma questão que nós não vamos entrar nessa questão, que é uma questão até polêmica e que tem muita reclamação, porque a reversão desse... dos impostos é que, infelizmente, não anda na velocidade da sua arrecadação, que você falou aí, que é... a gente passa aí uma boa parte do ano pagando imposto. 250 dias, né? Pois é, então vai embora o ano quase todo. Então, Marcos, só para detalhar aqui rapidinho, os impostos são criados pelos governos, né? Em âmbito federal, estadual e municipal para serem revertidos em melhorias. Os principais impostos são muitos, a gente não vai ter tempo aqui para falar e detalhar todos, mas os principais no âmbito municipal, mais conhecidos, são o ISS e IPTU, né? O ISS é um imposto sobre serviço, quem presta serviço que tira uma nota é recolhido, uma parte para os cofres do município, IPTU, que é pago anualmente sobre imóveis, quem tem imóvel registrado. Os mais conhecidos do Estado é o ICMS, Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços, na hora que se vende e tira uma nota fiscal de qualquer produto e alguns serviços, é pago o ICMS para os cofres do Estado e o IPVA, que também é do Estado, na hora que você vai emplacar, né? Ou registrar um veículo. A nível de governo federal, as empresas hoje que são MEI, Empreendedor Individual e Simples Nacional, elas pagam mensalmente sobre o faturamento, principalmente esse imposto. E também um muito conhecido, né? É o IR, que é o Imposto de Renda que se paga, as pessoas físicas pagam para o governo federal quando faz a declaração uma vez por ano. As taxas, existem várias taxas, né? Que aí termina que são chamadas de impostos. Essas taxas, elas normalmente são taxas de iluminação, taxas de limpeza, né? Que é cobrado principalmente por estados, municípios, até pela União, que também teria uma conotação para ser revertido ali. É como se a população estivesse pagando um pouco, referente àquela taxa para ter aquele serviço. E as contribuições, existem dois tipos. A especial é quando você contribui para um órgão, né? Por exemplo, a Previdência, o INSS, para a aposentadoria. Então, isso aí é uma contribuição, que aí você pode ter um benefício. E a contribuição de melhoria que é, vou dar um exemplo bem clássico, uma rua ser calçada, né? Então, às vezes, o contribuinte entra com um valor ou vai ser asfaltado para gerar um próprio benefício para aquela pessoa naquela rua. Então, isso é chamado a contribuição de melhorias. Isso aí é mais só para o ouvinte ficar mais por dentro de como funciona. Mas vamos, Marcos, ao principal, que são as dicas de hoje. Como a gente lidar com uma coisa certa, né? Com uma coisa que não tem para onde correr, digamos assim, que é o pagamento desses impostos. Como é que isso pode ser mais amenizado? Como é que eu não posso, de repente, evitar de estar pagando em excesso, ou estar pagando indevidamente, ou estar pagando menos, né? Que é o nosso tema de hoje. Inicialmente, falando com relação às empresas, existem alguns pontos que o empresário deve analisar e analisar bem e com frequência. E eu sugiro até com a orientação de um profissional, ou um contador, um escritório de contabilidade, uma empresa de consultoria, porque, às vezes, isso sai do alcance, né? Da linha de conhecimento do empresário. Que é justamente desde a abertura, Marcos, da empresa. Analisar quando vai abrir, qual é a melhor forma, qual é a forma que vai pagar menos impostos, qual é a forma, naquele momento, diante daquele tamanho daquele negócio, né? Que está nascendo o faturamento deles, os funcionários que vai ter. Então, é o que a gente chama de regime de tributação. Então, você vai ver o que é melhor. Se é um MEI, se é um simples nacional, se é um lucro real, se é um lucro presumido, que isso cabe bem a uma boa assessoria contábil, né? Então, imagine-se que muitas empresas e empresários pagam impostos além da conta porque não tem um planejamento que a gente chama de planejamento tributário. Não foi feito, não foi analisado pela empresa e termina que de cara já começa pagando e pagando indevidamente, pagando mais, em vez de, o que a gente está propondo aqui, pagar menos de forma legal. Uma questão também muito interessante é analisar a questão das compras, né? Da movimentação de estoque. Se a empresa compra dentro do próprio estado do RN, digamos que a empresa seja de Caicó, então ela compra dentro do estado do RN, ela vai pagar menos imposto. Porque ela não tem a chamada diferença de um estado para outro. Quando uma empresa compra da Paraíba, por exemplo, do Ceará, de São Paulo, de outro estado, que não seja do RN, se a empresa for localizada aqui, ela vai pagar um imposto, né? Que é para entrar essa mercadoria aqui. E aí é um imposto de ICMS que a gente chama de antecipado, né? Diferença de alíquota. Então, claro que, às vezes, a mercadoria não tem para ser adquirida dentro do estado, mas é uma mercadoria que o consumidor procura mais e tem que comprar de fora, mas isso tem que ser analisado. E aí, saber, Marcos, exatamente o que está se pagando. Não basta só o empresário ou a empresa, ele pagar. Pagar é muito ruim, né? Já havia de regra. Mas você tem que saber o que está pagando, de que forma vai pagar e de que forma pode realmente amenizar esse pagamento. Com relação às pessoas físicas, ao público em geral, todo mundo paga imposto, não é só empresário, todos nós pagamos diariamente. Também existem algumas maneiras. Hoje, se paga muita coisa que a gente não sabe nem o que é. Se você for olhar e pensar em cartão de crédito, em taxa bancária, já comentei isso aqui em outros programas, na própria declaração de imposto de renda, muita gente termina pagando porque não sabe ou não se organizou. Eu acho que tem muito disso, viu, Marcos? Não fez um planejamento financeiro. E, por exemplo, qualquer contribuinte, qualquer pessoa que declara imposto de renda, aí precisa estar obrigada a declarar imposto de renda, ele pode deduzir, diminuir despesas, despesas médicas, né? Fez uma consulta de um filho, pagou um médico, pediu ali a nota fiscal, colégio do filho, se for particular, faculdade particular, enfim, o próprio dependente, o filho pode entrar como dependente, claro que tem as regras aí, né? Mas, enfim, muitas pessoas não pegam esses comprovantes, não pegam essas notas fiscais. E aí, o que é que ocorre? Não tem como deduzir esse imposto na hora que vai fazer o imposto de renda. Sem contar que analisar o preço, né, na hora que está comprando, é muito importante. Às vezes, você vai comprar à vista, tem um desconto, você está com uma condição melhor, logicamente vai pagar menos, vai pagar menos imposto, vai pagar menos, vai tirar do bolso um valor menor para estar desembolsando. Aqui no estado do Rio Grande do Norte, Marcos, já há algum tempo, o governo do estado criou, né, a nota Potiguar, e aquele cidadão nota 10, que, uma vez pedindo a nota, colocando o CPF na nota, o contribuinte, ele vai ter descontos, né? Ele vai ter descontos no emplacamento de um veículo, ele vai concorrer a prêmios, ele pode estar destinando aquele valor para uma instituição de caridade. Então, conhecimento, Marcos, eu acho que é a palavra-chave nessas orientações de hoje, né, porque tanto o empresário como a pessoa, o contribuinte, né, o cidadão comum, precisa ter um conhecimento acerca do que está pagando, acerca de como funciona, claro que aí não precisa ser um especialista, ah, eu sou, eu preciso ser um contador ou uma pessoa que entende de impostos para pagar menos, não necessariamente, mas você, qualquer pessoa, pode dar uma estudada, pode pesquisar, pode se interar, né, hoje a informação, a comunicação é muito fácil de você estar acessando, tem várias maneiras. Então, eu acho, Marcos, que o ponto X, né, desse tema de hoje, como pagar menos impostos de maneira legal, passa pelo conhecimento, passa por uma organização, um planejamento e, claro, buscando aí profissionais, buscando orientações e uma assistência que possa também estar ajudando. Então, é possível, sim, pagar menos imposto, mesmo diante de uma realidade que nós temos no nosso país, que você falou aí no início, né? Agora, para isso, tem que ter uma boa assessoria? E, como você mesmo disse, muitas pessoas não sabem, por exemplo, como recorrer a essa questão de dedução de imposto. Tem que ter alguém para orientar? Sim, com relação a, especificamente, o imposto de renda, já falei aqui em outros programas, mas qualquer pessoa pode baixar um programa na época do imposto de renda e fazer. Porém, tem muitas questões que fogem do conhecimento, né, da maioria das pessoas. Então, com certeza, uma assessoria contábil, um contador que possa orientar. O mesmo serve para uma empresa, não é? Toda empresa que vai abrir e que já se sabe, o empresário vai saber quais são todos os impostos, qual é o percentual de cada um, qual é a melhor forma de estar pagando menos, de forma legal, claro, né? Eu sempre coloco essa questão de forma legal, Marcos, porque existe a sonegação fiscal. E aí que nós... Que é ilegal, né? É, que é ilegal. Nós estamos aqui sempre nas nossas dicas, no quadro Momento Empreendedor, orientando para o certo e para o correto. Mas tem pessoas que só negam impostos e não vamos nem entrar nessa questão porque a carga tributária é alta, existem várias justificativas, né? Eu não vou pagar porque realmente o governo já arrecada demais, não reverte esse imposto, mas é uma... O programa passado eu falei de fiscalizações aqui. Uma hora vai cair numa fiscalização. Mas, enfim, a orientação e a boa assessoria é necessária, realmente, porque as pessoas não... a grande maioria não vai entender de como funciona um imposto, né? Se está sendo cobrado certo, se está sendo cobrado errado, né? Ou se você pode pagar menos. Essa assessoria é fundamental. Então, a mensagem é... Dá para pagar menos impostos de forma legal? Dá sim. Desde que tenha um conhecimento, se organize, estude as melhores formas e as melhores maneiras e tente entender e cortar o que está sendo pago a maior ou desnecessariamente. Tem até essa questão. Pagar desnecessário, né? Muitas vezes se paga porque justamente não tem esse conhecimento e está pagando a maior, está pagando a mais, né? Finalizando, Marcos, sessão aqui de abraços, né? Para a gente fechar. Mandar hoje aqui abraços de forma geral para todos os nossos clientes da Astecom. Astecom, nós temos escritório em Caicó, em Natal, em São João do Sabugi. Então, tem... Nossa clientela aí está em massa, sempre ligada aqui no quadro Momento Empreendedor, no seu programa, toda quinta-feira. A gente está vindo para cá e está tendo retorno aí. Então, mandar um forte abraço aqui para os nossos clientes de Natal e Grande Natal, escutam através da internet. Que bom, viu? Acompanham. Aqui em Caicó, Jucurutu, São João do Sabugi, Jardim de Piranha, Serra Negra do Norte, Poeira. Então, nós temos aí clientes espalhados em toda a região do Ceridó e algumas cidades aqui do RN. Então, forte abraço a todos e deixar o nosso próximo tema. Tem novidade, viu, Marcos, no quadro Momento Empreendedor. Qual o próximo tema? A partir da quinta-feira que vem, nós vamos abrir aqui uma série falando sobre direitos trabalhistas. Legal. Então, quinta-feira que vem, nós vamos dar um apanhado geral aqui dos principais direitos trabalhistas. Isso aí vai ser muito legal, tanto para quem é empresário, mas principalmente para aquela pessoa que é contribuinte, que é funcionário, que tem sua carteira assinada ou que não tem, né? Então, a partir de segunda que vem, nós vamos criar a série aqui direitos trabalhistas dentro do quadro Momento Empreendedor e aí, toda quinta, a gente vai trazer um tema de direito trabalhista para fazer aí uns três programas na sequência. Obrigado, Valdique. Já, já, a sua entrevista nas nossas redes sociais, também na Astecom, né? Isso, no nosso blog Valdique Paiva, só o pessoal acessar, blog Valdique Paiva, tem aí, todos os dias estamos postando matérias dentro desse tema de empreendedorismo, tem as entrevistas daqui e lá no nosso Instagram também da Astecom. Legal, sete horas, quatro minutos, confirmando sete e quatro, o quadro Momento do Empreendedor com o Valdique Paiva da Astecom, né? Volta na próxima quinta-feira, Astecom fica na rua Olegário Vale, aqui no centro de Caicô. Enfrenta o antigo cine São Francisco, Exatamente. E hoje é a igreja... É a igreja evangélica, né? Não vou aqui citar o nome que infelizmente... Vizinho, a loja Companhia das Linhas, do amigo Deus. Fácil demais, fácil demais, fácil de achar demais. Obrigado, Valdique, por sua participação, viu? Forte abraço. Sete horas, cinco minutos, confirmado.